Hoje é dia 14 de dezembro de 2020, o Sindicato de Saúde Paraná, em conjunto com o Foro das Entidades Sindicais, está aqui com mais uma mobilização para que os deputados e as deputadas retirem os servidores do projeto de lei complementar 19, que acaba com o plano de carreiras dos servidores e das servidoras da saúde. Nós fizemos várias mobilizações, mandamos carta para o governador, mandamos carta para cada deputado individualmente. O governador Ratinho Júnior retirou dos servidores, nesses últimos anos, mais de 26 bilhões na Previdência, na Oratividade, na nossa data base e agora, por fim, ainda quer congelar e retirar o direito de mais de 20 carreiras de todos os servidores e servidoras do Estado do Paraná. Estamos aqui em defesa do serviço público, em defesa dos servidores e das servidoras. Além da carta que nós encaminhamos para o Executivo e para o Legislativo, nós mobilizamos a categoria para que enviasse o seu posicionamento nas redes sociais de cada deputado e cada deputado, colocando a gravidade da situação, que é acabar com a carreira dos servidores e das servidoras da saúde. Nós estamos na linha de frente, dentro dos hospitais, estamos fazendo pronto atendimento, salvando a vida das pessoas e não podemos ser punidos com um projeto que retira de nós a carreira e a perspectiva de avanço no nosso trabalho. Então, estamos aqui na frente da Assembleia Legislativa, fazendo esse apelo para que todos votem contrário ao projeto de lei número 19.